O que significa essa conquista? Nós ficamos muito felizes de receber esse prêmio, em nome do mercado, do setor, que é um setor que a gente atende, que a gente tem uma dedicação muito boa de atender nossos clientes. Enfim, acho que a gente fica muito feliz de mais uma vez estar aqui e prestigiar todo esse evento.